Olá meus príncipes e princesinhas, espero que todos estejam bem na santa paz de Deus e sejam todos bem-vindos ao meu canal, sintam-se à vontade e também quero dizer que hoje eu estou trazendo este lindo chinelo, espero que vocês gostem, é uma versão que eu coloquei com a flor caríclea, ok? Espero que vocês gostem, olha como é que ele ficou, tá? No decorrer do vídeo eu vou estar dando dicas e também mandando os meus beijinhos, tá? Fiquem aí para vocês aprenderem, este vídeo não é longo e também é uma trama bem fácil porque da flor eu já dei, então vou dar só o correio para vocês hoje, tá? E se vocês gostarem, curte, comenta, compartilha para ajudar o canal e inscreva-se no meu canal Ao inscrever-se, toca o sininho para receber notificações de todas as nossas novas videoaulas Ok, lindos e lindas? Agora vamos aos nossos materiais Então meus príncipes e princesinhas, para fazer este lindo chinelo Eu usei pérola de número 8, pérola de número 6, pérola de número 3, balãozinho de número de 06 E este arroz sextavado, tá? Ele tem 14 milímetros de comprimento Alicate, tesouro do tecelão e linha de 030 Nosso milímetros de número 8, agulha, 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 agulha de número 8 Nossa aula vai ser rápida, por quê? Porque eu vou hoje dar uma ideia de como vocês fazerem, trabalhar com a nossa flor caríclea Ok, como a flor já está pronta, o papo já está aí, já está no canal Mesmo assim, vocês já viram, mas eu vou deixar na descrição do vídeo Tá, a flor? Vou dar o passo somente da correia Vou dar uma ideia para vocês da correia E essa ideia da correia vai surgir um kit futuro Ok, meus lindos e minhas lindas? Vamos ao passo a passo? Para iniciar com essa trama, eu estou aqui na minha agulha com 1 metro de linha Tá, juntei as duas agulhas aqui Tá, e prendi aqui na mesa Para ensinar melhor vocês Então, eu coloquei só um arroz aqui de 14mm, ok? Tá Ao prendê-lo Eu vou pegar com o meu lado direito Uma pérola de número 6, uma de número 8 e uma de número 6 Com a minha esquerda, uma pérola de número 6 Uma 8 E uma 6 Ok? Vai ficar desse jeito Vou cruzar no arroz Espero que vocês, espero que vocês estejam visualizando tudo certinho E que eu esteja colaborando para um bom aprendizado Ok? Desse jeito Agora, eu vou repetir novamente do lado direito Uma pérola de número 6, uma 8 e uma 6 Lado esquerda, uma 6, uma 6, uma 8 e uma 6 Passo, é fácil, né? Crianças? Aí, eu pego um arroz Aí, eu pego um arroz E cruzo Desse jeito Desse jeito Novamente Vou pegar com o meu lado direito Uma 6, uma 6, uma 8 e uma 6 Esquerda, 6, 8 e 6 Ok? Cruzo No meu arroz O passo é esse Eu vou repetir Um, dois, três, quatro Já tem quatro Só são cinco arroz Que eu vou usar desse lado O outro lado está pronto Eu vou dar somente esse passo E já volto com vocês Só um instante Agora, meus príncipes Eu coloquei Cinco para o lado direito E cinco para o lado esquerdo Cinco o quê? Pérolas de número 3 E vou cruzar num cristal do balãozinho, ok? Cruzei Opa, desculpa Fazendo de tudo para vocês verem Tudo certinho É um passo bem fácil, tá? Agora eu vou colocar novamente Cinco de um lado direito E cinco do lado esquerdo E já volto com vocês Cinco do lado direito, tá? Três mais dois, cinco E três mais dois, cinco E vou cruzar no arroz Ok? Pronto, vai ficar desse jeito Agora eu vou pegar mais Cinco de um lado E cinco de outro Cinco do direito E cinco do esquerdo E já volto com vocês Pronto, já estou aqui Com cinco de um lado Cinco do outro Vou cruzar no cristal Há dois cruzamentos Em cada passo Desse último, né? O primeiro cruzamento É no balão E o segundo É aqui no arroz Agora eu vou colocar mais Cinco do lado direito E cinco do lado esquerdo Pronto, cinco para o direito E cinco para o esquerdo E vamos cruzar aqui, ó Passei a minha direita Para o esquerdo Agora eu vou pegar a minha esquerda E passar para a direita Cruzando ou entrelaçando É a mesma coisa A ordem dos fatores Não altera o produto Vamos lá Ó Desse jeito Vou dar mais um passo Cinco para o lado Cinco para o outro Pronto Vou cruzar aqui Tá? Crestalzinho Gente, sempre que vocês forem trabalhar Com... Nesse processo, assim Reto Isso aqui é uma ótima dica Prende a tua primeira peça Prende a tua Primeira pérola Seja o elemento que você for usar Prende que, olha Você torna bem mais fácil Para trabalhar Ok? Agora eu vou pegar mais cinco No lado direito E mais cinco no lado esquerdo Pronto Pronto, minhas lindas Mais cinco para a direita E cinco para a esquerda E vamos cruzar No arroz Ok? Agora eu já vou trazer a traminha pronta Vou chegar bem aqui Eu vou dar a minha última O meu último passo Ok? Pronto, gente Chega aqui o final Você vai continuar Colocando cinco No lado direito Cinco no lado esquerdo Aí você vai cruzar Mais cinco Qualquer lado Qualquer lado que você quiser Você pode estar cruzando Ok? É só pegar aqui Minha cinco está desse lado aqui Vem aqui e cruza aqui Tá? Mais cinco Aí aqui você Encerra o seu trabalho Dá três nozinhos Ou mais E passa no arroz Ok? Eu passei nas primeiras cinco Para esse lado E agora eu vou passar aqui Nessas cinco Para o lado oposto Ou seja Você vai cruzar Nas dez Sendo que você vai pegar A linha esquerda Passa para a direita Nas cinco para a direita Que vocês viram E agora A linha direita Na esquerda Aí vem com uma Das agulhas Passa dentro Do arroz Aí sim Daí ainda agora A minha linha entrelaçou Não deu para eu explicar direitinho Tá? Aí sim Você amar Dá três nozinhos Esconde o seu Nozinho dentro Do arroz E agora nós vamos Para a correia Só um minutinho E já volto Com vocês Você vem com a sua flor E mede aqui Bem do ladinho Bem aqui do ladinho Tá? Aí pega a sua agulha Já Com linha Aí você vem Por qualquer Por dentro dela Tá? Só para medir Aonde você vai Passar Sua agulha Mediu A medição Deu aqui Aí você já Passa Na correia Ela não vai Ficar centralizada Aqui no meio Ela vai ficar Na lateralzinha Tá? De forma Diferente Aí você Vem aqui Pega a sua Flor caríclia E roda E vê Aonde É que está O furo Dela Aí você Vai fazer Isso aqui Ó Aonde ela girar A forma Que ela girar É onde Tá A pérola Girou Deixa eu ver Se o outro lado Dá para pegar Melhor Aqui Desculpa aí Gente O furo Estava bem aí É que Eu já estou Velhinha Sabe? Ó A gente vai fazer Isso aqui Tá? E vai Prender ela Vem aqui Médio Tamanho Ó Aproximadamente Isso aqui Aí você Prende ela Por duas ou três vezes Ok? Ao prender Em seguida Você já vem Com o seu Com as suas laterais Que já estão prontas Olha Onde é que ela vai ficar Aí a minha lateral É essa aqui Ó Tá? Aí eu vou Prender mais uma vez Ela e já vou Começar a prender Esse lado aqui E depois eu vou Passar Esse lado aqui Olha que coisa rica Que fica Gente Só um minutinho Eu vou prender Ela rapidinho E já Venho Aplicando aqui Aplicando esse outro lado Prendi ela Desse jeito Que vocês estão vendo Tá? Deixando o Vzinho Separado E essa parte aqui Reservada Agora Minha linha Já tá em posição Pra mim Passar aqui Dentro Do meu arroz Observem bem Eu prendi Primeiro desse lado Passei pra cá E de lá Vem de volta Desci a agulha E já Posicionei Pra colocar Meu arroz Ok Agora é só Posicionar ele Direitinho Aqui Pode ultrapassar Aqui Tá? Aí ele Sua aplicação Vai ficar Aqui Aqui Vou subir Vou subir Vou passar Na número 6 Na número 8 E na número 6 Ok Puxa minha linha E vou prender Bem nas Vou Descer bem Na bordinha Ok Da bordinha Eu venho em ponto Pequeno E arrasto Pro outro lado Opa Vamos atravessar Aqui Por outro lado Em diagonal Passo aqui Dentro Ó E novamente Vou passar Na minha 6 8 E 6 E vou descer Minha agulha Bem na bordinha Aqui ó Chanfrando Em diagonal De preferência Ó Quando eu Chanfro Minha agulha Em diagonal Eu já Subo Já prendo A pelo Que eu tô Precisando Prender Olha aí Em ponto Bem pequenininho Vai ficar Super seguro Puxo Olha o ponto Que ficou Bem pequeno Ok Aí eu venho De volta Aqui Assim Eu vou Fazer Até a Última Ok E já Volto Com vocês Bom Último Passo Vocês viram Que eu fiz Esse acabamento Aqui ó Aqui da ponta Tá Agora Eu já Já tô Segura Aqui Vocês estão Vendo Eu venho Com 10 Tá 3 6 Mais 4 10 Vou Passar Aqui ó Minha linha Estava Saindo Desse Lado Vindo Lá Do sentido Oposto Aí vou Arrematar Esse lado Aqui E vou Aplicar O outro Lado Sendo Que o meu Chinelo É um 36 Tá Tem pessoas Que estão Começando No canal Agora Que não Sabem Deixa eu Explicar Uma coisa Gente Todos De chinelos Que eu Uso Pra fazer Eu digo A numeração Quando eu Não falo No vídeo Vocês podem Na descrição Que vai Tá lá Chinelo 36 Chinelo 37 Esse daqui É um Havaiana Tá É um Havaiana 35 E 36 Ok Aí Olha Eu vou Já arrematar Aqui Agora eu Vou Ó Aplicar Essa parte Aqui Ao aplicar Eu vou Fazer Aqui Vou Colocar As 10 Do mesmo Jeito Que eu Terminei De pôr Aqui Ok Minhas Princesas E meus Lindos Príncipes Espero Que vocês Gostem Tá Isso aqui É uma Uma obra Realmente De arte Que a gente Luta Pra fazer Diariamente Pra vocês Vai ficar Mais ou menos Desse jeito Vou já Aplicar E já Volto Com vocês Tá E para Para os Iniciantes Que estão Entrando No meu Canal Quando vocês Não veem Eu falar A numeração Do chinelo Pode ir Na descrição Que geralmente Está na descrição Difícil Esquecer De pôr Na descrição Ok As vezes Eu já falei Tanto Já badalei Tanto Durante o vídeo Falando Sobre a numeração Do chinelo Que aí Eu nem coloco Na descrição Mas quando Eu não falo Nada Eu vou lá Na descrição Lembre Coloco Porque Questão De responsabilidade Tá Meus príncipes Agora Eu vou Aplicar Esse lado Já volto Com vocês Ok Pronto Príncipes E princesas Lindas Da minha vida Aí está O nosso Chinelo Cariclé Eu tenho Duas versões Tá Essa é Uma Depois Eu vou Estar lançando Outra Mais simples Para vocês Tá E aqui Essa traminha Aqui Que eu fiz Tá Eu espero Que vocês gostem Vocês podem Estar fazendo Um outro tom De chinelo Porque eu só Postei Esse tom Clarinho Aqui Esse amarelinho Só para combinar Com as Florezinhas Amarelinhas Da decopagem Que eu fiz Esse chinelo É o da decopagem Ok Crianças Espero que vocês Gostem Tá E se vocês Gostarem Desse chinelo Dessa trama Foi bem rápida Fácil Fácil Três vezes Fácil Ninguém vai Reclamar Dessa trama Eu dei Esse pedacinho Aqui Para um Trinta e seis Eu usei Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Arroz Vocês podem Estar substituindo Com uma pérola De número Quatorze Uma pérola Doze Sem problema Pode substituir Com a pérola Doze Ou quatorze E desse lado Aqui Eu usei Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Porque eu fiz A correia Cheia Aqui Desse lado E aqui Eu posicionei A nossa flor Caríclea Ficou uma graça Então meus amores Se vocês gostaram Deixa um like Para a Cléo Comenta Compartilha Para ajudar O nosso canal Tá gente Compartilha Nossas videoaulas Para ajudar Para ajudar O nosso canal Também Inscreva-se No nosso canal Ao inscrever-se Toca o sininho Para receber Notificações De novas Videoaulas Que são Diárias Tá meus lindos Todos os dias Eu luto Para abençoar Vocês Com um modelo Novo Não sei se vocês gostam Mas eu luto Para me esforço Para fazer o melhor Para vocês Ok O importante É que a gente Procura se esforçar Sempre para fazer O melhor Para vocês Tá meus amores E Os novos Inscritos No canal Que não conhecem Aquilo que eu já falei Quando eu não falo A numeração Do chinelo Ou eu esqueci Qualquer item Que eu usei Qualquer elemento Qualquer tipo De Pérola Miçanga Qualquer coisa Parecida Eu deixo Tudo Na descrição É só vocês Darem uma olhadinha Na descrição Outra coisa Para quem vai ver Pela primeira vez Esse chinelo Hoje Não vai ver O passo Dessa flor Na outra versão Vai estar O passo Da flor Também Aqui eu só dei O da correia Porque eu vou Deixar aí Na descrição O link Só da flor Vocês vão lá E aprecia A flor Faz como quiser Em seguida Se vocês quiserem Aproveitar Essa trama Num chinelo Branco Num chinelo Beige Num chinelo Nude Num chinelo Marrom Vai ficar A coisa Mais rica Ok Príncipes e princesas E hoje O meu beijo O meu abraço O meu carinho Tá Vai para Regilene dos Santos Rosilei Meires Feliz Guino Ca Idri Silvia Neles Freita Carla P. Feng Mari Ribeiro Neves Omena Verônica Xerês Marinalva Santos Lucimara Oliveira Ana Barbosa Santos Elza Alves Edenir Godoy Jocielma Carvalho Maria do Socorro Barbosa Aliás Maria do Socorro Batista da Silva Motorola LDG2 E hoje eu tive uma visita ilustre no meu canal Todos são ilustres Mas hoje eu tive a nossa amiga do chinelo belo Né É Eu não conheço o nome dela Eu sei Conheço ela como chinelo belo Meu amor É um prazer Sempre ter você no nosso canal Assim como todos esses que eu li Gente Milhão de beijos pra vocês Tá Meu carinho Meu abraço Sucesso Tenham ótimas vendas Tá Que Deus possa abençoar Assim Grande e poderosamente Cada um de vocês Que vocês venham ser abençoados Na compra e na venda Tá Meus lindos Agora Fiquem com Deus Porque eu Fui Que Deus possa abençoar Que Deus possa abençoar Que Deus possa abençoar Que Deus possa abençoar